O Grêmio, comparado a ele mesmo, hoje fez uma bela partida, não sofreu com o Fluminense, mesmo que o Fluminense não venha jogando bom futebol, é o atual campeão da Libertadores, tem um time no papel muito bom, mas o Grêmio não tem nada a ver com isso, e na partida de hoje o Grêmio conseguiu se fazer por merecer essa vitória. Eu sei que o futebol não tem muito merecimento, porque as coisas acontecem quando a gente menos espera, mas o Grêmio conseguiu fazer uma boa partida, o Pavon ali por dois momentos do primeiro tempo poderia ter contribuído para abrir o placar, acabou sendo fominha e não conseguiu fazer uma boa finalização, que na minha opinião deveria ter passado, ele tentou chutar, foram dois chutes para fora, mas os demais jogadores, inclusive o Doide, e vou falar aqui sobre o Doide, que baita contratação, é uma contratação acertada dessa diretoria do Grêmio, a gente tem que ter muita crítica à diretoria, mas nesse caso, nesse jogador específico, as coisas estão acontecendo, ele vem jogando bem, ele vem confirmando a posição, assim que o Vila-Sante voltar, o Doide não pode sair, deixa o Vila mais avançado, deixa o Doide como cão de guarda, porque está dando certo, e essa dupla pode fazer muito bem para o Grêmio, principalmente para esse meio campo do Grêmio, que a gente precisa ser reforçado, né? Então, deixo aqui uma baita de uma estrela dourada para o Doide, que está jogando muita bola e foi o craque do jogo de hoje, e quero fazer um pedido para a galera, cara, a quinta-feira tem que ir todo mundo para o Jacone, e domingo, velho, tem que ter pelo menos 15 mil pessoas no centenário para apoiar o Grêmio, tem que apoiar o Grêmio, porque o Grêmio venceu, e a gente tem que tirar o Grêmio dessa, o Grêmio continua no Z4, precisa vencer mais jogos para sair deste lamaçal, que é o Z4. Um abraço para todo mundo aí, tamo junto.